Tem 30 processos 48.5157.94.2011.54 Declaração de utilidade pública para fim de servidão administrativa em favor da empresa Celesc, distribuição S.A. das áreas externas necessárias à passagem da L.T. A. Palhoça, 138KV, Palhoça, São José, A. Palhoça, SU, 138KV, Palhoça, São José, localizadas nos municípios de Palhoça e São José, no estado de Santa Catarina. Diretor Arnatura, doutor André Pertone. Mais uma vez, passo direto à decisão. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo 48.500.005794.2011.54 voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Celesc, distribuição S.A. As áreas de terra situadas em uma faixa de 25 metros de largura na área rural e de 2,77 metros na área urbana, excluídas as áreas de domínio público, com 6,41 quilômetros de extensão necessárias à implantação da linha de transmissão 138KV a aérea Palhoça em circuitos simples, perpassando áreas de terra nos municípios de Palhoça e São José, ambos no estado de Santa Catarina. É o voto. Obrigado.